Parabéns, professor Robson, é muitas felicidades, muitos anos de vida, muita conquista. Fala, Robson, estou aqui para te desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde, é isso, falou. Parabéns, tio Robson, que Deus abençoe sempre e juntamente. Muita saúde e muita paz para você, tamo junto. Parabéns, tio Robson, queria te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe, muita paz e felicidade, valeu. Parabéns, tio Robson, muita paz e saúde, que Deus te abençoe, tamo junto, professor. Parabéns, tio Robson, estou aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe você e sua família, que você continue a ser a sua ótima pessoa. Obrigado pelas oportunidades, valeu. Parabéns, tio Robson, que Deus te abençoe e te proteja, que você tenha muitos anos de vida. Obrigado por tudo, falou. E aí, tio Robson, um feliz aniversário para você, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim, todos os conselhos que você me dá, todas as oportunidades que você me dá. E uma coisa que, tipo, eu fico muito feliz, muito orgulhoso, eu me inspiro muito nessa coisa que você falou, é que mesmo qualquer um adversário, a gente tem que ir para cima com a cabeça erguida. Tenha um ótimo dia, um ótimo aniversário, tamo junto. Vai, Corinthians! Fala, professor Robson, beleza? Aqui é o Vicente, eu vim aqui que te desejo um feliz aniversário, que Deus te abençoe e te laminhe sempre, viu? E que você aproveite o seu dia e o seu aniversário, valeu? Tamo junto, abraço. E uma frase que o senhor sempre disse para mim, vai dizendo até hoje, é mais um motivo para não desistir, né? Que é essa frase assim, ó, vai para cima, se errar a culpa é minha, valeu? Tamo junto. Nesse dia tão especial, fico feliz em vir desejar um feliz aniversário a você, meu parceiro, que a você agarre todas as oportunidades da vida. Agradeço todos os momentos que compartilhamos, eu quero que saiba que é muito importante, obrigado por sempre acreditar em mim. Meus sinceros votos de feliz aniversário é que você tenha mais um ano abençoado pela frente. Obrigado, tio Robson, por sempre estar me apoiando e tendo do meu lado, muito obrigado. Parabéns, tio Robson, que Deus te abençoe e que eu não te exigio comigo e te guie em qualquer lugar. E aí, tio Robson, tô passando aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe e te laminhe. Tamo junto. Tio Robson, você sempre incentiva a gente a acreditar em nós mesmos. A frase que mais demonstra isso é vai lá e faça o que você sabe. Se errar, a culpa é minha. Professor Robson, queria agradecer por todos os ensinamentos que você me deu, todos os treinos que você fez para mim, tudo o que você tenha feito por mim até agora. Queria te dizer um feliz aniversário e obrigado por tudo que você me passou, que eu aprendi de você. Obrigado. E aí Robson, tô fazendo esse vídeo pra te mandar um feliz aniversário, um grande abraço, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado pelos aprendizados, que Deus te abençoe sempre. Obrigado por tudo. Tamo junto, professor. Fala Robson, aqui é o Rezinha na área. Tô aqui passando pra te dar um feliz aniversário, um feliz aniversário de vida. Gostamos? 46? Robson, você é sempre um exemplo pra gente, um paizão. Agora vale um abraço pro seu aniversário. É muito legal. Feliz aniversário, Robson. Luzas felicidades e obrigado por tudo. E o que mais me marca nos treinos é quando você fala pra eu ir pra cima com a bola e quando eu errar, se eu errar pro pessoal. Professor Robson, esse aqui é o Júlio. Eu vim aqui te desejar um feliz aniversário e eu tô muito grato por você ser meu treinador e você é um ótimo treinador. Obrigado. Beijão. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.